Salve, alô! Bom, desculpa a sujeira que está embaixo do pad, mas dá pra ver aqui, né? Essa aqui é a rosca original do pad aqui, que vai o pezinho aqui. Eu acho que é padrão, tá bom? Aí o que eu fiz? Eu medi esse buraco aqui de dentro. Descobri que era 16 milímetros. Aí eu comprei esses Vibrastop aqui, ó. É 200 quilos, até te falei errado, tá? Eles, esse diâmetro deles aqui, assim, ó. Essa parte deles aqui, assim, é quase do mesmo tamanho do pezinho original, entendeu? Por isso que eu peguei deles. Só que o parafuso que vem neles é muito menor que isso aqui, muito menor mesmo. Aí o que eu fiz? Eu tirei o parafuso original que vem deles, vem até uma plaquinha aqui embaixo, que a cabeça do parafuso original apoia, né? Tem que tirar, é uma chapinha de metal. Ela sai. Essa borrachinha, ela desconecta daqui de baixo. Ela vai encaixar daqui, ó. Na hora que você coloca a peso, ela encaixa lá dentro mesmo, tá vendo? Então, você vai tirar isso aqui. Desrosquear o parafuso, tá bom? O parafuso que vem original. Aí você vai comprar esse parafuso aqui. Dura que isso aqui, acho que não vai ajudar. Talvez ajude, ó. Tá escrito Rex 8.8. Essa rosca é 16 milímetros. Eu só não sei se ela é MA ou MB. Tem uma que é mais fina e outra que é mais grossa. Tipo, o espaço entre cada rosca, assim, cada volta da rosca, é maior ou menor. Eu fui na loja lá, comprei dois parafusos de 16 milímetros, um de cada rosca. Aí cheguei aqui com os parafusos pequenininhos, só pra testar mesmo. Cheguei aqui, tentei colocar aqui embaixo. Um não entrou de jeito nenhum, o outro entrou. O que entrou era a rosca certa. Aí eu fui lá e peguei o parafuso do tamanho certo. Eu acho que esse aqui tem 10 centímetros de comprimento, tá? Aí eu levei no torneiro, pedi pro cara abrir esse buraco aqui no meio. É um buraco que já passava o parafuso original. Só que eu pedi pra ele abrir pra passar esse parafuso aqui, tá bom? Passando esse parafuso, eu passei ele aqui por baixo. Vim com uma porca pra ele. E prendi ele aqui, tá? E eu passei inclusive um negócio que chama trava rosca. Qualquer casa de ferragem vende. Eu passei trava rosca na basezinha do parafuso aqui e apertei bem. Eu apertei tão bem que eu não consegui tirar pra mostrar o furo. De verdade, tá bem apertado mesmo. Tá? Aí com isso você já pode encaixar aqui, tá bom? Tá montado. E você encaixa sem aquela plaquinha que vem original, tá? Você pode até dar umas batidas assim, ó. Você vê que ela encaixa melhor, tá vendo? Aí, além disso, eu peguei uma outra porca, tá? E coloquei aqui em cima solta. Pra que que é essa outra porca? Na máquina original tem. Eu peguei, ó, joga essa porca aqui. Tá bom? Ela vai servir de contraporca. Como que é o esquema? Você vai pegar... Ah, pra colocar lá na máquina, eu recomendo colocar sem a borrachinha. Porque se você precisar apertar o parafuso, você consegue encaixar uma chave aqui. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Ah, beleza, ó. Aí, você tá com coisa aqui, jogou a porquinha aqui, você vai começar a encaixar lá embaixo. Pera aí, pega a rosca. Pegou a rosca? Vamos supor que você quer deixar nessa altura aqui. É pra isso que serve essa contraporca. Você vai jogar ela lá em cima. E apertar ela. Pode ser na mão, pode dar um apertozinho com o alicate. Pra quê? Aí, esse parafuso vai ficar travado. Isso aqui vai ser difícil de mexer conforme o pé se mexe, entendeu? É o que a gente chama de contraporca. No meu caso, os pezinhos aqui da frente, eu tô deixando no mínimo de altura. Os lá de trás, tá colocado com contraporca, tá bom? Acho que dá pra ver ali. Aí, eu deixo no mínimo aqui. Jogo ele todo lá pra cima. Aqui, até ele pegar uma certa trava, contando isso aí na mão. Pronto. Chegou aqui. Trava na mão assim. Eu gosto de usar uma chave. É que essa chave é muito parruda. A chave de... Aqui, ó. 24 milímetros. Aí, eu dou aquela travadinha. Travou. Beleza. Encaixa a borrachinha aqui. E tá feita a brincadeira. É só isso, cara. É bem simples. E eu peguei o modelo de 200 quilos, por causa da medida aqui, tá bom? Se você for pegar um modelo que tem um parafuso desse tamanho, é muito grande. Tipo, ele é... sei lá. É desse tamanho, assim, ó. Aí fica... Tipo, aqui ele fica saindo pra fora aqui, sabe? E os do meio não vão encaixar um no outro. Um do lado do outro. Tá vendo? Eles são bem próximos aqui, ó. Entendeu? Então, eu acho que esse aqui é o que compensa. E aí, levar num torneiro pra ele fazer o furo. Tá? Acho que no total eu devo ter gastado uns 300 reais. Entre parafuso, vibra-stop, essas coisas. E aí, levar num torneiro pra ele fazer o furo.